Fala tropa, fala tropa, seja bem-vindos ao canal João Jesus Colheiros Rapaziada, logo no início do vídeo eu já vou falar pra vocês, presta atenção Se esse vídeo aqui tiver sem áudio, é só vocês voltarem, de repente você tá ouvindo, lógico que eu tô falando aqui pra vocês Caso vocês vejam algum vídeo meu que tá sem áudio, é só vocês voltarem, depois vocês voltam de novo, que vai sair o áudio normalmente Não sei porque eu troquei de celular, então o vídeo eu acho que fica meio pesado, sei lá E tá às vezes subindo sem o áudio, então é só você voltar e retornar aí que vai dar bom, beleza? Outra coisa que eu quero dizer também, vou tá deixando o link aí na descrição do vídeo aí do meu curso Muita gente pergunta onde que tá o link, vou deixar na descrição do vídeo aí, vou deixar no comentário fixado também, valeu? Então cai pra dentro aí, rapaziada, tá ajudando muita gente, muita gente mesmo tá conseguindo botar os bichinhos pra cantar Revelar seu próprio colheiro, acertar colheiro desacertado, enfim, tem de tudo lá Bom rapaziada, esse vídeo aqui é pra mostrar pra vocês que eu tô fazendo um novo quadro, vou começar a partir de amanhã Um novo quadro aqui no nosso canal, tá? Como vocês já sabem, a gente começou aqui a contar a história dos colheiros que fizeram história no cenário nacional Colheiros como a Butri, como o RC22, o TK, o Maluco, o John Jones, o AR15, o Fogo Selvagem, o Cometa e vários outros colheiros que foram campeões nacionais Colheiros que ficaram ali como campeões interestaduais, né? Estaduais, entendeu? Então assim, esses colheiros fizeram uma história, entendeu? Então tem muito colheiro no Brasil bom, colheiro com várias cantadas acima de 200, né? Porém que ainda não rodou o Brasil, ainda não tem uma história pra ser contada Pode ser que um dia tenha, o passarinho de repente vai ser campeão de alguma coisa Ou disputar alguma coisa, né? Fazer história, então a gente vai contar a história desse passarinho Assim como a gente contou esses dias do Máximos Ele não foi campeão nacional, mas ele foi campeão estadual baiano Que é um estadual pesado, bastante colheiro top Com médias altíssimas, né? Só que tem muito colheiro bom que eu queria que o Brasil conhecesse Tem muito colheiro bom, tem por exemplo o Febre Amarela Meu parceiro Mauricinho Colheiraço, que na época que tava com o João E até com o Mauricinho mesmo Dava várias cantadas altas Tem o colheiro Fogo Azul lá do interior do Rio Que é um fenômeno de colheiro com várias cantadas acima de 200 Colheiro F10, que também é um fenômeno Tem o próprio Jotinha do Daniel também, que é o mesmo dono do Máximos Que também é um colheiro fenômeno Que eu gostaria que o Brasil conhecesse esses colheiros Tem muito colheiro que o Brasil não conhece Muita gente que mora em Recife nunca ouviu falar nesses colheiros Muita gente que mora na Paraíba nunca ouviu falar Muita gente que mora em Minas nunca ouviu falar Tem o colheiro Asterix, que foi campeão mineiro agora, estadual É um fenômeno, muita gente nunca ouviu falar Asterix do meu parceiro André, tamo junto, irmãozão Então assim, tem muito colheiro bom no cenário nacional Que muita gente não conhece ainda Então eu vou fazer uma mini historiezinha desse colheiro Para trazer para vocês aqui, tá? Então amanhã eu vou estar contando essa mini história aí Desse colheirinho aí Trazendo para vocês Depois eu vou trazer mexida dele, dia a dia Essas coisas aí, beleza? Tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba E bora que vamos, rapaziada Mais um quadro aí para deixar vocês felizes e satisfeitos com o nosso canal Então se você gostou aí, se inscreva no canal Deixa aquele likeão, ativa o sininho das notificações Você que aí não tem visto meus vídeos Às vezes o YouTube não está entregando Acontece até comigo mesmo Eu vejo o vídeo aqui, às vezes, futebol Tem dois canais que o YouTube não está entregando o vídeo dele mais pra mim Aí eu até procurei um dos canais Agora já peguei os últimos vídeos dele Já deixei like, deixei like, comentei Porque senão o YouTube não divulga o vídeo Mesmo estando com o sininho ativado Se você não deixar like Se você não comentar Se você não mostrar interesse por aquele canal ali O YouTube vai parar de te entregar Valeu, rapaziada? Então obrigado por tudo Tamo junto Bora que vamos aí E ó, segue lá no Instagram Que eu estou botando mexida agora no Instagram Estou botando uma mexidinha Fazendo uns testezinhos aqui E lá no Instagram Estou botando lá Vou deixar o link na descrição do vídeo aí também É só clicar ali e me seguir lá Valeu, João Jesus Coelhos Oficial Vai lá no Instagram lá que vocês vão achar Tem muita coisa bacana Posto stories lá Ao vivo no torneio Vocês vão gostar Valeu, rapaziada? Tamo juntão Bora que vamos É nóis